A grafologia tem sido aí um expediente muito útil para as pessoas que trabalham com gerenciamento de RH, de recursos humanos. E para falar sobre esse assunto, nós estamos em contato aqui na Jovem Pan com a Letícia Raday, que é grafóloga. Tudo bem, Letícia? Como vai? Tudo bem, André. E você? Tudo ótimo. Queria que você explicasse ao ouvinte da Jovem Pan o que é, afinal de contas, a grafologia e em que medida essa técnica está sendo utilizada agora para auxiliar as pessoas no RH, no gerenciamento de pessoas, enfim. Como é que isso funciona? A grafologia é o estudo da personalidade humana através da letra. Todo movimento que você traça no papel, através da sua escrita, revela um comportamento determinado daquela personalidade. Então, assim, você consegue ver diversas questões que envolvem a capacidade de liderança, a capacidade de desenvolvimento da pessoa, o estado atual que ela está. Então, você consegue ter um perfil bem exato daquilo que a pessoa, do perfil dela para poder trabalhar, conviver com os outros também. E na parte da RH, funciona bastante porque você consegue adequar ao candidato a sua vaga. Você não vai contratar uma pessoa que mais pra frente, poxa, mas eu acreditava que ela seria o ideal para essa vaga. Não, você vai saber exatamente quais são as capacidades que ela tem no que se refere à expansão, no que se refere ao estado, de repente, depressivo. Também isso aparece. E tem ajudado muitas empresas porque agiliza, né? Agiliza bastante o processo de contratação. E você elimina muito tempo no que seria para desenvolver uma pessoa. Você já vai pegar alguém que tem o perfil daquilo que você precisa. Quer dizer, é uma ferramenta importante para você identificar o perfil da pessoa. Sem dúvida. E, Letícia, você também está montando um workshop sobre isso. Queria que você falasse sobre isso. Quem pode participar? Quando vai ser? O workshop que a gente está passando para o pessoal, ele vai acontecer agora no final do mês de julho, de 27 e 29 de julho. E ele vai abordar a grafologia, assim, como que a pessoa pode encontrar traços referentes à escrita no seu cotidiano, no dia a dia, para a contratação. Não só, assim, vamos supor, para grandes empresas, mas também no seu dia a dia. Um pequeno empresário, né? Que ele está começando agora, precisa contratar algumas pessoas. Ele vai ter algumas noções que vão ser importantes para ele poder fazer uma seleção básica, né? Que ele possa entender aquele perfil para onde que seria o ideal. E, em conjunto com isso, eu estou trazendo um especialista da Itália, né? O professor Cláudio Guarimaldi, que tem um conhecimento a mais nesse setor. Que ele une a grafologia com enneagrama, que é uma outra ferramenta, é um mapa de personalidade. E isso vai ser ministrado aqui em São Paulo, no Hotel Estantrada Paulista. Letícia, queria que você deixasse aí os seus contatos, o seu site, e-mail, para as pessoas que estiverem interessadas e quiserem contato com você. Tá. O meu site é o www.leticiaradaik.com.br, tudo junto. E o meu contato é o meu e-mail, é contato arroba leticiaradaik.com.br. Letícia Raday, grafóloga, obrigado pelas suas informações aqui na Jovem Pan. Tá ok, obrigada a você, André. Tá ok, obrigada.